Realmente um bom dia para todos, é um prazer mais uma vez estar aqui falando para vocês. Parabéns pelo CT, para o CT, pela iniciativa. Aprendi muito aqui nessas últimas apresentações. Falar para o tech da Avanti, que quando eu fiz o processo do QR Code ali, o sistema me elogiou, elogiou o meu tupete, inclusive copiado pelo Adalberto lá no café do CT. Pessoal, brincadeiras à parte, Access Run é uma ferramenta de acesso expresso de pessoas num processo de identidade única, isso acho que muitos de vocês já sabem, mas por incrível que pareça, eu não vim falar do core central do acesso sem contato por smartphone, processo de envais e tudo mais. Eu vim falar em algo que muita gente já falou aqui em função da pandemia, que é o controle de capacidade de pessoas em espaços compartilhados, seja ele uma empresa, uma sala de reunião, um hospital, uma loja e tudo mais. Esse é o assunto do momento, é justamente essas questões relacionadas à pandemia. E isso nos despertou um desejo de associarmos as nossas soluções de controle de acesso expresso de pessoas a um processo também relacionado ao controle de capacidade. Porque o que nós percebemos? Uma empresa, por exemplo, tinha ali seus 500 funcionários, tinha suas 500 estações de trabalho, agora foram obrigadas, por exemplo, a reduzir a quantidade de pessoas naquele espaço. Entretanto, não houve a demissão desse número proporcional à capacidade de pessoas que ela poderia receber no seu ambiente de trabalho. Da mesma forma, você tem casos sanitários como controle de reservas em academias de condomínios, controle de reservas de máquinas, equipamentos, indústrias, enfim, tudo de forma automatizada, associada a todas essas tecnologias que o pessoal vem muito bem falando nesse evento. Mas aí nos despertou a necessidade de fazer esse controle. Então, claro, não é algo diretamente associado ao controle de acesso, mas é uma função nossa que nós desenvolvemos de uma forma muito rápida para atender a demanda de alguns clientes e vieram dando resultados excepcionais, que é o que eu quero compartilhar com vocês aqui agora. O controle de capacidade em muitos ambientes nos levou a desenvolver um controle de reservas de espaços compartilhados, ou de equipamentos, ou de serviços, ou de solicitações, por exemplo, de manutenção de um ar-condicionado em um condomínio corporativo, ou um spinning, uma bicicleta de spinning em uma academia, ou uma esteira em uma academia de um condomínio. E é exatamente isso que a Access Run veio contribuir nesse processo traumático dessa pandemia. Então, nós desenvolvemos uma solução que fosse extremamente simples, que pudesse reservar qualquer unidade, qualquer coisa que pudesse ser reservada, como uma unidade de trabalho, uma estação, uma cadeira de um escritório, uma sala de reunião, já controlando quantas pessoas poderiam ter nessa capacidade, quantas pessoas poderiam ter nessa reunião, em função daquela capacidade da sala associada aos protocolos sanitários, que aquela empresa foi obrigada a passar. E nós criamos uma função dentro da aplicação Access Run, que fosse muito intuitiva, que também eliminasse o intermediário nessas relações de reservas de espaços, onde o usuário, aqui nessa imagem, ele tem um slidezinho que a pessoa pode verificar as fotos daquilo que ela está reservando, ela pode consultar as características daquele ambiente. Então, se é num escritório corporativo, por exemplo, quantas cadeiras, se tem projetor ou se é uma TV, quantas TVs tem, se tem cafeteira, se fornece o café expresso, se tem a água com gás, se está gelada ou não, ela pode solicitar produtos e serviços adicionais nesse módulo de reserva, quando a gente vai para um módulo corporativo, para um modelo corporativo, e, além disso, ele ainda pode incluir os seus convidados nas suas reuniões, também nessa reserva. Então, se eu estou num ambiente de trabalho, se eu estou num call working, se eu estou em qualquer ambiente que eu possa reservar um espaço que tem uma capacidade superior a um, eu posso já incluir o meu convidado, o meu cliente, qualquer tipo de visitante, a fazer parte dessa reserva, e ele consegue automaticamente chegar a essa unidade reservável sem contato com ninguém, aproximando o telefone celular ou a sua identidade única, que poderia ser um reconhecimento facial ou um cartão de aproximação. Então, nessas condições, nós damos um conforto muito grande para o anfitrião, ou seja, quem faz essa reserva, com um processo de auditoria muito interessante por parte da empresa ou do espaço compartilhado que ele faz parte, e automaticamente a gente também já consegue fazer com que esse convidado passe sem contato na recepção num condomínio corporativo, algumas empresas, inclusive grandes empresas, nós temos empresas aí com 1.600 colaboradores que já não tem mais uma recepcionista no ambiente de salas de reunião, então aquele cliente chega, pode entrar no estacionamento, passa pela catraca, chega naquela recepção virtual, nós chamamos de recepcionista virtual, inclusive com funções que ele pode antecipar o tempo que ele pode chegar nessa recepção, ou seja, eu estou num condomínio corporativo, eu passo pela catraca, a minha reunião é às 14, entretanto, eu cheguei cinco minutos mais cedo, eu não tenho a sala de reunião disponível, mas eu consigo esperar ali no antessala também, sem contato com ninguém, e sem a necessidade de ter alguém ali para me recepcionar, e o anfitrião vai recebendo tudo isso em real time, vai recebendo no seu celular, vai recebendo no seu smartwatch, como que está sendo a minha, os processos e as etapas que eu estou fazendo até chegar naquele ambiente de trabalho. E claro, quando a gente também se trata de uma estação única de trabalho, ou seja, aquelas empresas, como eu disse nos primeiros slides, que tinham ali seus 500 funcionários, suas 500 cadeiras, mas que agora só podem receber 250 pessoas simultâneas num ambiente corporativo, nós já conseguimos também colocar a geolocalização daquele ponto de uma forma muito precisa, independentemente se ele está num grande complexo industrial, ou num grande pátio onde os locais reserváveis são distantes um do outro, é possível você marcar com precisão exatamente onde fica aquele local de reserva dentro daquela empresa, e ainda definir a qual distância aquela pessoa que está fazendo reserva pode fazer o check-in, nós também habilitamos essa função, pode fazer o check-in para garantir a sua reserva, para garantir que está lá. ou seja, se eu tenho ali 400, 500 cadeiras que podem ser reservadas para um controle de capacidade de 250 pessoas, eu não preciso ter QR Code em todas as mesas, até isso porque a gente sabe de algumas fragilidades do QR Code, a gente não precisa ter equipamentos em todas as estações, da mesma forma, eu não preciso ter uma catraca ali na porta, ou até mesmo o equipamento, o nosso equipamento de reconhecimento de smartphones, ou de smart cards. Eu posso simplesmente permitir que o meu colaborador chegue em um raio permitido, que eu delimitei como uma distância segura daquele ponto, e ele consiga fazer o seu check-in automaticamente. E da mesma forma que ele faz o check-in, ele também tem a possibilidade de fazer o check-out para disponibilizar aquela estação de trabalho ou aquela sala de reunião para uma próxima pessoa antes que o seu horário termine. Por que antes que o seu horário termine? Porque também outras possibilidades de fazer o check-out. Uma, se ele não fizer o check-in, também é possível configurar nas nossas aplicações quanto tempo o check-out acontecerá de forma automática. Ou seja, eu reservei a estação de trabalho para as 15 às 19, e eu tenho uma tolerância ali de 15 minutos para chegar ao ambiente, para fazer o check-in no meu ambiente de trabalho, ou seja, eu tenho 15 minutinhos de atraso, se eu não fizer o check-in nesses 15 minutos o check-out já acontece de forma automática, eu sou notificado que a minha reserva foi derrubada, vamos dizer assim, meu tempo expirou para fazer o check-in, e eu automaticamente já consigo automatizar outro processo, que é a notificação para o pessoal de limpeza e higienização. Isso, agora, nesses momentos e nessas etapas de pandemia, são situações muito interessantes, uma vez com que há necessidade de uma equipe de limpeza vir ao meu local de trabalho, ou na minha academia, ou na minha bicicleta de spinning, ou qualquer coisa que eu tenha reservado e fazer a higienização para que o próximo pegue esse equipamento ou use essa sala ou essa estação de trabalho, limpa, para que a gente evite a propagação do vírus. Então, nós já conseguimos mandar automaticamente as notificações para a equipe daquele setor dizendo, olha, aquela sala de reunião ou aquela estação de trabalho, aquele equipamento já está disponível para a higienização. Então, o pessoal de limpeza e tudo isso, o tempo que aqui esse ambiente ou esse equipamento ficará em quarentena para ser higienizado, também é pré-configurável na apresentação. Então, se eu estou num salão de festa de um condomínio, por exemplo, residencial, eu posso colocar um tempo maior, cinco, seis horas, doze horas para que uma nova reserva aconteça. Se eu estou numa estação de trabalho, eu posso colocar quinze minutos. Se eu estou numa sala de reunião, eu posso colocar trinta para que essa sala de reunião seja bem higienizada e com isso a gente também já controla qual pessoa recebeu essa notificação, foi ao ambiente, fez o processo de limpeza, repôs algum tipo de produto complementar como água, café, enfim. Então, baseado em tudo isso que foi dito aqui, o controle de acesso sem contato, muitas empresas recorrem também somente ao facial, ao controle de capacidade, olha, tem duzentas pessoas aqui, não podem entrar mais, e como vai ser a dinâmica dessas pessoas nos ambientes. E foi aí que eu até fugi um pouco da apresentação da XSWARM, muita gente pode estar até um pouco admirado, porque nós não estamos falando do acesso sem contato e sim no modo de reserva, justamente porque foi uma ferramenta que nós entendemos ser extremamente válida para esse momento de pandemia. E, claro, não abandonamos as formas de acesso sem contato. Todo esse módulo e esses processos de reserva, como alguns já sabem, estão disponíveis também nessas etapas que a pessoa precisa passar sem toque, sem contato com alguém. Da mesma forma que eu citei o caso de um cliente que chega para uma reunião e passa por todos os dispositivos e portas sem necessidade de contato com ninguém, não só com equipamento, mas com pessoas que precisariam fazer um cadastro ou fazer uma pré-liberação ou consultar se essa pessoa pode entrar no prédio ou até mesmo tirar uma fotografia para um reconhecimento facial, nós também eliminamos esse contato. A partir do momento que a gente elimina o intermediário da cadeia, a gente garante que essas pessoas terão maior conforto ao chegar nos seus locais já com inteligência artificial para fazer essa gestão dessas rotas e fazer com que as pessoas tanto vinculadas aos locais e aos convidados passem pelos caminhos adequados até chegar no ponto específico. E claro, nesse momento de pandemia, fomos todos pegos de calças curtas, fomos todos pegos de surpresa, ninguém tinha uma solução, ninguém previa isso, exceto lá o guru Bill Gates, ninguém previa isso e muitas pessoas tiveram que correr para fazer essas adaptações e como muitas pessoas disseram aqui, queria até de antemão agradecer o Júlio da Gifort que nos citou na apresentação dele, é a nossa força e a nossa capacidade de integração com outras soluções, ou seja, nós entendemos que a solução perfeita não é muitas vezes fornecida por uma empresa só, mas é o conjunto de expertise juntas em prol de um objetivo bem comum e como lembrou lá a Gifort, inclusive, parabéns a Gifort foi citada aqui por várias empresas, nós conseguimos automatizar algumas integrações para que os processos também fiquem muito limpos e transparentes para o usuário, então é possível, por exemplo, ao receber, fazer uma reserva e passar por uma triagem de temperatura e máscara num sistema de reconhecimento facial, são inclusive eventos esses que nós estamos fazendo com a Gifort, eu já notifico automaticamente o meu usuário que ele está nas condições ideais para realizar o seu check-in por mais que ele tenha uma reserva, mas que ele está nas condições ideais para fazer esse check-in e garantir a sua vaga na estação de trabalho ou na sua sala de reunião ou até mesmo acessar uma catraca, então quase que numa forma ali de um para um, eu ter um reconhecimento dessas minhas necessidades sanitárias, vamos dizer assim, associadas às minhas permissões e liberações de acesso, para a gente é muito importante e nós estamos dispostos a fazer todas as integrações possíveis com todos os fabricantes, eu sempre brinco que nós não queremos, nós não somos concorrentes de ninguém, nós somos parceiros de todo mundo, então nós já temos integrações como foi citada, citadas pelo pessoal da Gifort, nós temos integrações com empresas que fazem monitoramento do ar, como por exemplo tem uma muito interessante que conta se há presença de vírus ou não naquele ambiente, qual é a qualidade daquele ar, como está sendo a utilização dos banheiros, se o banheiro está todo ocupado ou se eu tenho aglomeração de pessoas ali no banheiro para que eu consiga fazer uma verificação antes de me deslocar até lá, como está a relação de ruído no ambiente que eu estou fazendo reserva, então se eu quero fazer a reserva em um local, em uma sala de reunião específica ou em uma estação de trabalho, eu já consigo saber previamente como estão aquelas condições para que eu seja mais assertivo na escolha do meu local de trabalho e claro, isso tudo é possível com empresas sérias que querem fazer essas integrações com o objetivo de levar a melhor solução para os seus usuários, tá? Pessoal, tudo isso que eu estou dizendo para vocês não abandona o processo tradicional dos nossos acessos, como eu também já disse, e outras novidades que a Access Horn também vem trazendo nessas questões de distanciamento que, como por exemplo os módulos de assembleias virtuais, votações, enquetes, a parte de integrações com lockers, nós também já temos todas elas disponíveis junto com alguns parceiros nas nossas soluções, como eu disse, sempre com o compromisso e o reforço de levar o melhor para o nosso cliente, tá? Então todos vocês que estão assistindo a live, que são empresas, são fabricantes, são integradores, que vocês nos procurem para que juntos a gente consiga fazer algo de melhor e muito especial para o nosso cliente, tá ok? e... 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 Obrigado.